Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal maravilhoso. No vídeo de hoje a gente vai abordar a história da Miko Fogart que vocês me pediram. Eu fiz um vídeo aqui falando um pouco sobre... falando não, né, reagindo aos vídeos da Miko dançando. E vocês me pediram muito pra falar sobre a história dela, até porque eu mencionei que a história dela acabou de um jeito meio... Não acabou, né, ela não morreu, mas a história da dança acabou de um jeito meio... Que a gente não espera vendo o caminho que ela foi traçando conforme ela foi crescendo. E antes de eu me aprofundar nesses detalhes, já vou pedir pra vocês deixarem aí nos comentários... Enfim, antes da gente se aprofundar nesses detalhes, eu quero aproveitar pra conhecer um pouco melhor vocês. Então deixem aí nos comentários, me conta quantos anos você tem e quando é seu aniversário. Quero saber essas duas coisas, hein, vou ficar de olho. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e me seguir nas outras redes sociais. Se puder me ajudar engajando esse vídeo, os vídeos aqui do canal e os vídeos do meu TikTok vai me ajudar muito... Porque, não sei se vocês se lembram, né, eu ainda estou com o pé quebrado. Vai ser meio difícil mostrar o gesso aqui, mas eu ainda tô de gesso, ainda nem coloquei a botinha. Então vai um tempo sem dar aula ainda, eu tô dando metade das aulas que eu dava menos da metade. Ou seja, estou ganhando menos da metade do que eu ganhava, porque é professora autônoma, né, se não trabalha não recebe, mas enfim. Então se vocês puderem me ajudar engajando aqui no TikTok, vai me ajudar bastante a complementar minha renda. E eu também tenho curso, afiliação em outros cursos, entra aí no meu link trick, tem bastante coisa, camiseta, enfim. Bora pro vídeo. Bom, a Mico Foguete nasceu em Londres em 1997, mesmo ano que eu, ou seja, ela tem 27 anos, ou vai fazer 27 anos esse ano. Ela nasceu em Londres e aos dois anos ela se mudou para os Estados Unidos da América. Ela começou a fazer balé aos seis anos de idade e começou a participar do mundo competitivo da dança aos nove anos. Em 2011, aos 12 anos, a Mico Foguete participou do documentário First Position, que foi um documentário que acompanhava seis bailarinos com a idade entre 9 e 19 anos, se preparando para o IAGP. Dentro desses participantes tinha também o irmão dela e a Michaela de Prince, que é uma bailarina muito conceituada hoje em dia. Esse documentário foi super bem recebido pela crítica, teve uma nota de 93% no Rock and Tomatoes, que é o pessoal mais leigo mesmo que volta, e pela crítica eles foram muito bem recebidos, foram indicados para diversos prêmios, ganharam o prêmio do júri no São Francisco Block Fest, o melhor documentário no Dallas International Film Festival e no Portland International Film Festival. Então, tipo assim, foi um documentário bem conceituado para a época, e um pouco controverso até, eu diria, a recepção foi meio controverso, a pessoa gostou, mas achou o documentário meio controverso, porque apesar de ser inspirador ver crianças e adolescentes abrindo mão de tudo para conquistar uma bolsa através do IAGP e tal, é meio complexo, né? Tipo assim, as crianças abdicando de literalmente tudo, toda a infância para isso. E esse foi o caso da Mico Fogarty, né? Muito por conta do documentário, a Mico acabou se tornando uma estrela do mundo da dança, uma das maiores promessas que a gente tinha. Eu tinha exatamente a idade dela, assim, então eu consegui acompanhar esse crescimento dela, e a cada ano ficava ansiosa para ver o que ela ia dançar no IAGP e todas as conquistas que ela ia ter. Nesse meio tempo, ela conquistou muita coisa, principalmente no IAGP, ela era muito conceituada lá, conseguiu ganhar muitas vezes a competição. Em 2009, ela entrou no Top 12, em 2008, ela foi medalhista de bronze na World Ballet Competition, em 2010, ela foi medalhista de bronze também no IAGP com 12 anos, que foi o ano, inclusive, do First Position. Ela ganhou medalha de bronze, dançou a variação, né, o clássico. Aos 11 anos, em 2009, ganhou medalha de ouro no World Ballet Competition. Em 2011, aos 13 anos, ela entrou no Top 12, dançou o Dilly, para vocês terem uma noção. Então, tipo assim, quando ela ganhou o terceiro lugar, medalha de bronze, que foi no ano do First Position, aos 12 anos ela estava dançando o Desafio de Kitri, por exemplo. Então, foi uma bailarina que dançou peças muito complexas muito cedo, Depois, aos 14 anos, no IAGP, ela ganhou o primeiro lugar, dançou diversas peças, na clássico, variação de repertório, da Lisca, Gisele. E aos 15 anos, ela finalmente chegou no Barna, International Ballet Competition. Então, uma competição de um nível muito elevado. Até que, finalmente, ela chegou na Moscow International Ballet Competition, que ela, assim, eu considero a competição mais importante de balé do mundo. Enfim, é uma competição muito difícil, o nível é elevadíssimo. E ela foi medalhista de ouro. Ela dançou Odile, Gisele, Odalesca, Esmeralda, dançou uma dança caráter, dançou contemporâneo, e dançou a minha variação favorita dela, dançando Paquita. E ela brilhou muito, 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 muito. Foi muito bem, medalhista de ouro, e com isso ela ganhou uma bolsa por Birmingham, de Londres. E aí, pronto! É todo o caminho que ela tinha traçado, ela chegou onde ela queria chegar, né? Ela chegou numa companhia profissional. Foi contratada e tudo. E aí, cara, é o sonho, né? O sonho da vida dela. Chegamos neste momento. E aí, tava tudo perfeito, foi tudo conforme eu esperava. Um tempo depois dela entrar nessa companhia, ela deu uma sumida das redes sociais, eu achei bem estranho. E aí, passou-se um tempo, ela anunciou que ela não fazia mais parte da companhia, e não estava dançando mais. E simplesmente ela fazia faculdade de medicina. E foi muito doido pra mim, na época que eu fiquei indignada, tipo assim, meu Deus, o que está se passando na cabeça da minha querida amiga Fogart pra tomar uma decisão dessa? E aí, posteriormente, ela se propôs a ir abaixar, e aí ela foi se, como fala, pronunciando. E eu vou ler parte de uma entrevista dela aqui pra vocês. Eu não estava mais amando estar no palco, nem todo aquele trabalho duro no estúdio. E o sacrifício e tudo mais, é pra que a gente possa ter bons momentos no palco. E a gratificação, e aquela grande alegria que você espera sentir depois de uma performance. Mas eu não me senti assim quando eu estava no palco. E comecei a perceber que trabalho como bailarina era basicamente esse. Ensaiar, dançar no palco, e etc. E foi quando eu comecei a pensar em outras carreiras. Eu senti como se fosse um estado de burnout, porque eu estava exausta de não amar o meu corpo. E isso sempre fez parte da minha vida. Sempre tinha algo no meu corpo que eu não gostava. E isso começou desde quando eu era muito nova. Eu estava bem cansada de me sentir dessa forma. E eu senti que se continuasse no balé, eu nunca estaria satisfeita fisicamente, nem mentalmente. E isso foi grande parte do problema pra mim, junto com a sensação de não me sentir em casa no palco mais. Então, assim, foi uma criança que abriu mão até de ir pra escola. Ela estudava online pra poder dedicar quase 100% do seu tempo ao balé. E aí ela fez toda essa carreira e quando chegou lá, ela falou, cara, eu não quero mais. Com 17 anos, ela fechou o contrato, né? Entrou pra Cia do Birmingham Royal Ballet. E que ela teve uma lesão. E que nesse momento que ela teve lesão, ela ficou aliviada. E aí, no momento que ela percebeu que ela estava aliviada, ela percebeu que ela não estava feliz. Ela mencionou em outras entrevistas que ela teve questões de transtornos alimentares. E ela mencionou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela tem um TED Talk muito legal, gente. Vale muito a pena assistir. Que ela menciona que um colega de trabalho dela falou assim, That's the dream. Tipo, é esse o sonho, né? E ela, tipo... E, tipo, ela estava devastada por dentro. Ela estava no pior que a saúde mental dela já esteve. Com transtorno alimentar, não se sentindo bem com ela mesma, não se sentindo bem com a carreira infeliz. Ela não se sentia presente ali, não gostava de estar ali, não queria. Não era pra ela. E aí, quando ela se lesionou, ela decidiu que ela realmente ia parar com a dança nesse sentido. No fim das contas, nesse TED Talk, ela fala bastante sobre isso, sobre saúde mental, sobre como foi difícil essa decisão. E eu vi uma entrevista dela também, que ela disse que mais difícil do que tomar a decisão foi vir a público comunicar essa decisão. Porque, como eu disse antes, ela participou do First Position, né? Então, ela era meio que uma estrela e uma grande promessa. E ela não estava preparada pra decepcionar todas essas pessoas, sabe? Então, quando ela se pronunciou, ela disse que foi muito difícil. Mas, hoje em dia, ela não se arrepende. Ela faz faculdade de medicina atualmente, dá aula de vez em quando. E ela quer ser uma cirurgiã de ortopedia. Ela quer trabalhar com bailarinos nessa parte, assim, pra recuperar bailarinos em lesão e preparar bailarinos de forma que eles trabalhem de maneira preventiva. Então, de uma forma ou outra, ela conseguiu unir as duas coisas, que é a paixão dela pela dança. Basicamente é isso. Uma bailarina que tinha tudo pra ser um grande nome, foi um grande nome, é um grande nome. Mas preferiu escolher outros caminhos onde se sentia mais feliz. E eu acho que isso deixa uma lição muito importante pra gente. Eu falo muito que nada é permanente. E a gente tem que ter isso em mente, até pra gente mesmo. Porque, assim, dá pra voltar atrás, sabe? Você pode escolher outras coisas, você pode tentar outras coisas, você deve. E a vida é meio isso. Tipo assim, eu fico muito feliz que ela conseguiu decidir o que ela queria, em vez de o que o mundo esperava dela. A carreira dela é linda. Ela tem um TED Talk maravilhoso, por isso pra você. E é isso. Não sei se vocês sabiam que a história terminava assim, que ela, entre aspas, desistiu. Mas é isso, gente. Tem muitos vídeos aqui no canal, acho que uns três, reagindo a Mico, porque eu era muito fã dela. Mas esse foi o final da história dela. Eu não digo que infelizmente, porque ela tá feliz como médica, então é isso. Mas pra gente que amava acompanhar ela dançando, infelizmente foi dessa forma que terminou, né? Enfim, é isso, gente. Deixem nos comentários se vocês sabiam dessa história toda, desse contexto. Ou se vocês não são velhos assim como eu. É isso, gente. Me conta se vocês gostam desses vídeos mais monólogos. Muito obrigada quem ficou até aqui. Não esquece de deixar seu comentário. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijo. Tchau.